Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. A bestiência quaresmal, vós consagrastes a Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis a treva-luz. Fica presente agora a igreja, fica presente a penitencia, pela qual vos suplicamos, para os pecados e indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegi-nos. Nosso Jesus, pastor amado, para que nós purificados, por esses letros anuais, nos preparemos reverentes, para gozar os dons pascais. Todo universo vos adore, trindade santa, suma o bem. Novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo, amém. Os que lágrimas semeiam, se farão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, e exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, se farão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus peixes. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Os que lágrimas semeiam, se farão com alegria. Ó Senhor, construí a nossa casa. Vigiai nossa cidade. Ó Senhor, construí a nossa casa. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não vigia a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada. Tua noite me recantar o vosso repulso. Para ganhar o bom sofrido do trabalho. Que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a benção do Senhor. O fruto das entranhas, sua tarde em vão. Como flechas que um guerreiro tem na mão. São os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele Pai que, com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Dê-nos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor, construí a nossa casa. Vigiai nossa cidade. É o primogênito de toda criatura. E em tudo ele tem a primazia Temos graças a Deus Pai onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaduras Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primazia Trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer Conforme seu designo benevolente Fazei tudo sem reclamar ou murmurar Para que sejais livres de repreensão e ambiguidade Filhos de Deus sem defeito Em Deus cuja palavra me entusiasma Em Deus eu me apoio Em Deus cuja palavra entusiasma Em Deus eu me apoio Nada mais me causa medo Em Deus eu me apoio Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Em Deus cuja palavra me entusiasma Em Deus eu me apoio Quem viver e ensinar o Evangelho Será grande no meu reino de Jesus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem viver e ensinar o Evangelho Será grande no meu reino de Jesus Aclamemos o Deus Todo-Poderoso e Previdente Que conhece todas as nossas necessidades Mas quer que busquemos, antes de tudo, o Seu reino Rezemos dizendo Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Pai Santo, que nos destes Jesus Cristo como pastor de nossas almas Assisti os pastores da igreja e o povo a eles confiado Para que não falte ao rebanho a solicitude dos seus pastores Nem aos pastores a obediência de suas ovelhas Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Aumentai a caridade dos cristãos Para que ajudem os doentes com amor fraterno E socorram neles o vosso próprio Filho, Jesus Cristo Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Fazei que ingressem na vossa igreja Os que ainda não creem no Evangelho Para que, pelo exemplo das boas obras A façam crescer na caridade Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Dai a nós, pecadores A contrissão sincera das nossas culpas E a reconciliação perfeita convosco e com a vossa igreja Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Concedei a vida eterna aos nossos irmãos e irmãs Que morreram para que vivam eternamente na vossa presença Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Confirmemos agora nossos louvores e pedidos Pela oração do Senhor O Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Senhor, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Deus abençoe Sincer, venha a nós o vosso reino e a sua justiça Senhor, venha a nós o vosso reino e o vosso reino e a sua justiça Ó Deus de bondade, concedei que formados pela observância da quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.